Olá, professores! Vamos agora fazer uma outra atividade no Live Worksheets, e dessa vez é uma atividade em que o aluno vai poder gravar a sua voz. É excelente para exercícios de leitura e também para exercícios para aprendizado de inglês, em que o aluno vai pronunciar alguma palavra ou alguma frase escrita. A primeira coisa que nós temos que fazer é pegar a atividade que já está pronta, eu sempre digo que eu preparo bastante coisa no Canva, vou pegar aqui, deve estar na área de download, gravando voz, a voz do aluno que vai gravar na atividade, esse aqui eu fiz uma atividade em PNG, que é uma imagem, mas poderia também ter salvo isso aqui em PDF. Vamos lá, agora a primeira coisa que nós fazemos como a gente sempre faz, como eu já mostrei várias vezes, nós vamos colocar as caixas de texto, para que o aluno coloque seu nome completo e a turma. Então vamos configurar a caixa de texto para que o aluno escreva com a fonte que você deseja. Nós vamos aqui, primeiro eu vou escrever o meu nome aqui, e eu posso escrever lá na área de visualização mesmo, melhor. Então na área de visualização eu escrevo o nome, clico com o botão direito na área de visualização, isso aqui, olha aqui, visualização, preview. Eu vou mudar essa fonte, eu vou colocar uma fonte mais gordinha, mais bonitinha, vou colocar essa aqui, buga louca, eu nunca usei, eu acho, e vou aumentar a fonte para 36, eu acho que dá para diminuir um pouco, acho que está um tamanho bom, né? E eu vou, só para economizar tempo, já que a gente já viu isso em outros tutoriais, eu vou somente alinhar a frase ou a palavra à esquerda e essa modificação, essa configuração vai ser aplicada a toda a atividade, é essa folhinha toda aqui. Eu clico em save changes, que significa salvar as alterações, e agora eu volto para a área de edição. Então edit aqui, ok, nós vamos agora editar. O que que o aluno tem que fazer? Ele tem que clicar na palavra e falar. Então como é que a gente faz isso? Vamos selecionar a palavra, eu vou fazer aquilo que eu sempre faço, que eu recomendo, seleciona a palavra, seleciona a área que você quer transformar em atividade, não é? E faz o Ctrl-C, Ctrl-V várias vezes. Aqui só temos mais dois, então eu já cliquei duas vezes no Ctrl-V, depois de ter clicado no Ctrl-C. E aqui eu arrasto para a área de chapéu. Eu faço a mesma coisa aqui embaixo. Eu seleciono toda a área e vamos fazer um Ctrl-C. Difícil aqui, às vezes fica meio complicado de achar o centro quando é bem grande, aqui ó, aqui, quando é muito grande a caixa de texto. Então, Ctrl-C, Ctrl-V, mais duas vezes, porque tem mais duas vezes aqui a frase, a caixa de texto. Deixar assim e aqui também. Vamos ver, aqui mudou. Vamos lá para baixo, onde está a outra frase. E agora nós temos que dar o comando de fala, não é? Então, nós escrevemos aqui, speak, dois pontos e eu escrevo a palavra cachorro. Ao clicar do lado de fora, é parecido com o exercício de compreensão auditiva, com lesson. Então, vamos clicar do lado de fora, aqui, vai aparecer a caixa de texto e aí vocês vão escolher o idioma, que no caso é o português. Aqui, português. E vai ser o português do Brasil, porque poderia ser do Portugal, então é o do Brasil. E eu vou selecionar essa opção do speech recognizer, né, que é o reconhecimento do da fala, para toda a atividade. Lembrando que esse tipo de trabalho, de atividade, em que o aluno tem que gravar, só funciona no Google Chrome, gente. Não funciona em outros navegadores, apenas no Google Chrome, tanto no PC, quanto no celular, tá? Então, se o aluno usa outro aplicativo, outro navegador no celular, no PC, não vai funcionar. Aí eu clico aqui em save e essa configuração vai se repetir para todos, todas as palavras e todas as frases. Aqui estamos vendo, então, PT, que é de português do Brasil. A mesma coisa eu faço aqui, speak, escrevo speak, dois pontos, chapéu, e clico do lado de fora, já houve a configuração que eu defini com padrão da primeira vez que eu escrevi speak, apareceu o reconhecimento ali da fala. Então, speak, chuveiro, clico do lado de fora, pronto. Agora, a mesma coisa eu faço aqui, só que dessa vez é uma frase. Então, speak, dois pontos, escrevo a chuva caiu como cachoeira. Ok, não preciso nem colocar o ponto, a chuva caiu como cachoeira. Tem que prestar atenção para ver se escreveu direitinho. Speak, dois pontos, o chefe chimpanzé chamou a bicharada. E agora, o último, speak, já ficou do lado de fora, já. Speak, dois pontos, o chapéu da moça chorona voou. Ok, então, nós temos aqui o chapéu da moça chorona voou. E aí, a atividade está pronta. Agora, nós vamos testar. Podemos testar aqui agora. E vocês estão vendo que ao lado da palavra, no final da frase, aparece o microfone. Então, tem que orientar os alunos. Clica no microfone e fala. Então, aqui, eu tenho que falar cachorro. É um teste que eu vou fazer só do primeiro. Click and speak. Clique e fale. Cachorro. Pronto. Aí, se a pessoa falou certo, se o aluno falar certo, aparece a palavra escrita. Olha, vou falar o outro. Chapéu. Está vendo? É o tempinho. Vou experimentar aqui de uma frase. A chuva caiu como cachoeira. A chuva caiu como cachoeira. Certinho. Então, já sabemos que está ok. É sempre bom testar tudo. Ver se está tudo certinho. Não vou fazer isso agora. Mas é sempre bom testar tudo antes de enviar para o aluno. Vamos configurar agora o envio. O título vai ser gravação. Não, vamos falar assim, CH. Palavras com CH. Palavras com CH. idioma, português. Assunto, seria alfabetização. Eu poderia botar em fundamental. Vou botar aqui segundo ano, porque tem frases mais complexas. Leitura. Somente leitura. Outros conteúdos não vou colocar. Vou colocar aqui de sete a nove anos. E vou colocar a descrição. Os alunos devem ler as palavras. Ler e gravar as palavras e frases do exercício. Não vou colocar do exercício, não. Eu posso disponibilizar isso como PDF também. Fica estranho, não é? Porque é de áudio, mas eu posso deixar isso marcado. O exercício é um exercício de áudio. De gravação não tem utilidade como PDF. Mas o professor pode incorporar ou inserir essa atividade no blog ou na página deles. Dele ou dela. Então, eu clico aqui em Save. Está salvando a atividade. Nós temos o link aqui que pode ser compartilhado. Mas vamos abrir aqui o Open Worksheet para customizar esse link. Para que o aluno possa enviar para o professor. Então, o que nós fazemos? Não vai haver problemas aqui porque é apenas gravação. Não vou determinar o tempo de limite para que o exercício seja feito pelo aluno. E também não vou dar um prazo para o aluno fazer essa atividade. Se não, eu poderia alterar essas configurações aqui. Quando o aluno clicar no Finish ao final da atividade, eu quero que essa atividade seja enviada para o professor. Então, eu deixo isso aqui marcado no meio. Enviada para o professor. Eu quero apenas que o aluno escreva seu nome novamente. Está para configurar, para realmente confirmar. E aí, se eu preencher esses dois últimos aqui, o aluno não precisa preencher. Eu vou colocar aqui segundo ano. E aqui seria alfabetização. Ou vocês colocam outra coisa, né? Outro que for alfabetização. O que for pertinente. Eu não sou professora de alfabetização. Não sou professora fundamental de português, nem matemática. Não sou generalista. Então, eu estou tendo, assim, essas ideias. Isso tudo pode ser feito também com idiomas, com outras matérias. É só o professor realmente imaginar. Usar da imaginação para criar a atividade. Eu sempre gosto de mostrar ao aluno, ao terminar a atividade, ele pode ver a nota dele. Se você achar necessário e realmente bom que isso aconteça. Se não, você coloca não mostrar as notas. Mas eu vou deixar mostrar as notas aqui. E depois, havendo necessidade, eu dou feedback ao aluno ao visualizar o resultado da atividade. Eu vou ver quais são as atividades que ele fez, corretamente ou incorretamente. Eu deixo marcado mostrar erros, porque quando o aluno erra a atividade, a caixa de texto vai ficar vermelha e quando ele acerta, fica verde. E aqui, mostrar as respostas corretas. Mas isso aqui só funciona no computador, não funciona no celular. Mas, mesmo assim, eu vou deixar marcado. Seria a situação do aluno passar o mouse em cima da resposta, da caixa de texto, ele poderá ver a resposta correta se ele fizer isso. Eu copio o link, então. Vamos lá até o bit.ly. Eu vou colocar aqui o site, que é um site que eu uso bastante, que é para encurtar a URL. Está carregando. Vamos lá, demora um pouquinho a carregar. A internet está meio fraquinha. Está carregando aqui, aguardando. Vamos esperar um pouquinho mais. Internet lenta, essa hora aqui. O cachorro latindo, porque tem um gato chorando lá fora. Está no cio. Ok, entrou aqui na minha conta. Então, o que eu faço? Eu vou aqui em criar um novo link. Isso é a redução do link. Eu colo o link grandão, que está ali. Ele já aparece aqui. Então, eu vou escrever o título. Leitura de palavras e frases. E aqui embaixo eu tenho o link com letras e números. Eu posso customizar mais ainda isso aqui. Leitura. E vou colocar meu nome. Porque aí o aluno identifica imediatamente. E aí eu dou um save, um salvo aqui e copio essa URL. Eu vou agora para aqui, para a barra de URL. Colo essa URL, dou enter. E vamos ver a atividade como o aluno vai ver. Vamos testar agora essa atividade como se nós fôssemos alunos. Eu vou colocar o meu nome todo, Daisy Alves Barbosa. Vou colocar uma turma, 1201. E isso aqui está aparecendo, tá, gente? É porque eu tenho esse Grammarly aqui colocado como extensão no meu navegador. Então, ele faz correção do inglês do que é escrito. E por isso que está sublinhado aqui. Porque essa palavra para eles, olha, Daisy, não existe. Não é um inglês correto. Aí eles estão achando que seria a palavra Daisy, que existe em inglês. Mas, claro, não tem nada a ver com a atividade aqui. Então, vamos fazer de conta que nós somos alunos. Vou clicar e falar. Cachorro. Chapéu. Chuveiro. A chuva caiu como cachoeira. O chefe... Já vou errar essa daqui. Vou tentar de novo. Vamos ver se vai. O chefe chimpanzé chamou a bicharada. Corrigiu, fez direitinho. Vamos ver se vai consertar, se vai considerar. O chapéu da moça chorona voou. Ok. E aí eu coloco finish. Vamos ver como foi feita a correção. Automática, né? Porque a correção é automática. Porque eu deixei mostrar as notas. A nota final. E aqui vocês estão vendo que... Tá ok. Que a atividade deu correto para tudo. E a aluna, Daisy Alves e Barbosa, levou um 10. Tá? Então, é assim que se faz uma atividade de speaking. Que só funciona no Google Chrome. Tá bom, gente? Falando isso para a turma, para os alunos, para usarem o Google Chrome para fazer isso. É muito bom o exercício para fazer atividades de fala, né? Em que o aluno vai gravar a sua voz. Também para a alfabetização. Outros professores podem ter outras ideias, outras disciplinas. Em inglês, que é a minha disciplina, eu faço muito isso para que o aluno fale as palavras em inglês. Muito bom, não é? Grave a voz falando as palavras em inglês. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos esperar, então, aguardar o próximo tutorial. Bye, bye. Tchau, tchau.